Fala galera da linha 025 na área, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô saindo de casa agora e vou lá no cemitério pegar uma lata de tinta porque ainda hoje eu quero ver se a gente dá sequência no projeto do meu quarto, né? Pra quem não sabe, o meu quarto foi trocado, a janela dele, e aonde foi trocado ficou branco, né? Com massa corrida. Enfim, hoje a gente vai ver se a gente consegue pintar ele, então. Eu tô indo lá agora, tô aqui na rua já, galera, olha aí. Tô aqui na rua já. E a gente tá indo lá agora pra pegar a tinta, galera. É isso aí. Tô indo lá pra pegar a tinta pra pintar o quarto, galera. Porque hoje, se Deus quiser, eu pego a tinta e vamos ver se vai dar tempo de fazer hoje que a gente vai... Bom, eu tô iniciando o vlog agora, não sei quando que ele vai ser finalizado. Mas o caso é que eu vou finalizar ele com o quarto pintado, galera. Vou mostrar tudinho pra vocês como vai ficar o projeto do meu quarto novo, molecada. Pra quem não sabe, então, a gente mudou de casa. A gente não tá naquela casa antiga onde a gente morava, né? Pra quem é bem antigo no vlog aí, no canal, quer dizer, sabe que eu morava numa outra casa. E agora a gente se mudou. E eu tô com um quarto novo. Porém, o meu quarto tava com uma janela ruim. Só que meu pai comprou outra janela, trocou. Só que no lugar onde tava azul não tá mais. Tava branco, com massa corrida. Porque o meu pai deixou sem pintar. Não deu tempo de pintar ainda. Mas hoje, molecada, se Deus quiser, hoje a gente já vai dar um grande avanço no projeto do meu quarto novo, molecada. Beleza? Então a gente tá indo lá, chegando mais perto lá do cemitério. Eu volto com vocês pra dar sequência no vlog que tá top. Já vai se inscrevendo no canal aí. Você que ainda não é inscrito. Deixa muito seu like aí porque vai dar trampo fazer. Meu pai vai pintar hoje ainda, se Deus quiser. Se não puder hoje, vai pintar amanhã. Mas o que vale é que esse projeto vai sair, molecada. Beleza? Então, chegando lá no cemitério, eu colo com vocês. Fechou? Já estamos quase chegando aqui, então. Estamos quase chegando, galera. Quase mesmo. Já estamos aqui. Bem, vocês já estamos aqui no cemitério. Porque olha ali, aqui atrás desse muro já é cemitério, galera. E a gente tá chegando ali. E a gente já vai pegar, então, a tinta. E daí, só esperar chegar a hora de pintar, então, galera. O meu quartinho, molecada. Então, estamos chegando já aqui. Falta muito pouco para a gente chegar. Olha aí. Aqui é o cemitério, então, para quem não conhece. Salve, Daniel. Beleza. Ah, tá ali a tinta, galera. Olha aí. Cadê meu pai? Ah, tá. Essa aqui é a tinta, galera. Olha aí. Aqui em cima. Vou pegar, então. Já vou levar lá em casa. Ai, meu Deus. Coloca direito esse negócio, velho. Isso aí. Ah, tá. Aham. Então, galerinha, estamos pegando a tinta aqui, então. E agora a gente vai partir lá em casa para... Falou, Daniel. Falou. Para dar sequência no vlog. Com vocês, molecada. Olha aí. Deixa eu ver. Então, galerinha. Vamos lá em casa, então. E hoje... Se Deus quiser... O projeto do quarto novo vai sair, molecada. E vamos deixar ele top, topzera para vocês aí. Ah, moleque. É isso aí, hein, galera. Vamos deixar cada vez mais bonito o quarto para gravar dele e vlog para vocês aí. Deixar um cenário top para vocês aí. Porque vocês merecem uma boa qualidade de cenário, né? De imagem aí nos vlogs, né? É isso aí. Porque a gente está indo, então. Tintinha no pente. Uhul. Só aguardar chegar a hora, então, de começar a pintura. Então, eu vou chegar lá em casa. Chegando lá em casa. Chegando lá em casa, a gente vai... Vai esperar, então, chegar a hora aí. Para vocês vai passar muito rápido no estalar de dedos aí. Mas, para mim, vai demorar para acontecer, né? Para vocês vai ser rapidinho. Mas, para mim, vai ser um tempo bom de espera aí. Salve. Mas, hoje, o projetinho do quarto novo vai sair, molecada. É isso aí. Salve. Então, galerinha, chegando lá em casa. A gente vai dar sequência com vocês. Beleza? Gladeada. Acabei de chegar aqui, galera. Olha aí. Já coloquei a tinta aqui. Lógico que ela não vai ficar aqui, né? Só estou colocando para... Para poder explicar para vocês certinho. Ó, meu quarto todo é azul. Somente aqui ficou branco, galera. Porque foi trocado a janela. Para quem é antigo aqui, viu o videoclipe do quarto, sabe muito bem que o quarto não era com essa janela aqui. Era uma janela horrível que tinha aqui. Pense numa janela feia, velho. Multiplique por mil. Era a janela que eu tinha aqui. Então, agora está a janelinha no pente. Bonitinha. Só tem que dar uma pintadinha aqui. E topzera, moleque tui. Caralho, o maluco é brabo. É isso aí, galerinha. Então, vou esperar a hora de pintar. Chegando a hora de pintar aqui, eu volto com vocês dando sequência no vlog. Beleza? Para vocês vai passar rápido demais. Mas para mim vai demorar um pouquinho. Mas assim que estiver pintando, eu volto com vocês aí para dar sequência no vlog, molecada. E toma vlog. Caralho, o maluco é brabo. Aí galera, como vocês estão vendo. Chegou a hora de pintar aqui. Olha isso. Está totalmente branco. Meu pai está tomando um café lá. Ele acabou de chegar do serviço. E agora ele vai começar a pintar aqui. Dentro de pouco tempo, galera, esse branco vai desaparecer daqui, moleque doido. Já arrastei a cama, já afastei ela aqui do lugar. Olha aí. Já deixei acesso livre aqui para ele poder trabalhar, né, galera. Para ele poder trabalhar. E em breve, então, esse quartinho vai estar top. Devagarzinho. A gente está arrumando ele, projetão aí do quarto novo da casa. Nova, molecada. Olha isso. Como vocês estão vendo aqui, ó. Também dei uma ajeitada aqui no meu setup. Dei um... Dei uma pendurada aqui no ONU, que estava de fita dupla face. Eu troquei, coloquei prego mesmo, porque é mais seguro, né, galera. Mais top. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Mais topzera. Dei uma ajeitada aqui, coloquei esse tripézinho aqui. Coloquei a minha foto lá. Como vocês estão vendo ali, meu espelho. Enfim, estou dando uma ajeitada aqui. Mas hoje, então, a gente vai dar uma arrumada monstra aqui nesta parede, molecada. Eu vou gravar para vocês o meu pai arrumando, galera. Eu vou gravar tudinho para vocês hoje. Vai ser um vlog completo aí, como eu falei para vocês. Pintando o quarto aí, dando um projetinho no quarto novo da casa. Nova, molecada. Então, fica aí que vai ter muita coisa boa para acontecer. Ainda aqui neste vídeo, molecada. E se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like aí, porque senão o dedão vai cair, hein. Se você não deixar o like, o dedo da mão vai cair. Então, se você não quer perder seu dedo, deixa seu like aí. Fechou? Não, nada a ver, irmão. Se inscreve no canal também, senão o dedo cai. E ativa o sininho, senão o dedo vai cair totalmente mesmo. Beleza, galera? Olha aí. A gente está só esperando o meu pai tomar um café ali. E a gente já vai pintar aqui. Ou melhor, ele vai pintar aqui. E eu vou... Tomar nota aqui para vocês, né. Eu vou filmar para vocês. Tudinho, galera. Olha isso. Tudinho, 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 tudinho. Vocês estão vendo lá de fundo o meu fusca lá. É isso aí. A janelinha que eu falei para vocês, ó. Novinha, novinha. Top, 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 top. A janelinha, galera, que foi colocada aqui. Porém, foi colocada e deixaram de pintar aqui. E agora, hoje, a gente vai deixar top. Beleza? Então, galera, é já que eu volto com vocês. Estamos sequência aí mostrando a pintura em si. O projeto da pintura. Beleza? Aí, galera, como vocês estão vendo. Meu pai já está pintando aqui. E se liga como que está ficando isso aqui, moleque todo. Olha isso. Está ficando top, top. É isso aí, galerinha. A gente vai deixar top isso aqui, velho. Olha isso. É, vai dar um pouquinho de diferença da cor original, mas, ó. Melhor do que estava, tá, né? Pelo menos azul. Como azul. Vai ficar a mesma cor, Fico. É, acho que é a mesma cor. Só que é a tinta preparada. Vamos ver, então, se vai ficar a mesma cor. Acho que não. Vai ser um pouquinho mais escuro. Não, é que é escuro. Comenta aí, rapaziada. Vocês estão achando um pouco mais escuro ou está achando cor igual? Olha isso. Um pouquinho mais escuro, sim. Olha aí, galera. Ele está limpando. Ele está pintando ali, galera. E olha que topo que vai ficar, velho. Você é louco, bicho. Favela venceu, fi. Olha isso. Ah, moleque doido. Olha isso. Ah, moleque doido. Tem tudo isso aqui para pintar ainda, galera. Tá, ficou no top. Olha isso, galera. Vixe, estourado, moleque doido. Olha isso. Olha isso. Vai ficar um projeto da hora isso aqui, velho. Comenta aí, galera, se vocês estão gostando do resultado de como está ficando aqui. Que eu estou adorando. Bom, vai dar uma diferencinha assim, mas é melhor do que aquele branco, né? Pelo amor de Deus. Esse branco que já está dando nos nervos já. Não, moleque. Estourado. Agora, olha isso. Olha isso. E é isso aí rapaziada. Depois quando estiver pronto eu volto mostrando o resultado pra vocês. Mas se liga só de como tá ficando isso aqui. Tá ficando pelo, 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 pelo mesmo, olha. Estourado moleque, esquece. Mas é isso aí rapaziada, depois eu volto mostrando o resultado pra vocês, fechou? E rapaziada, como vocês estão vendo, ele já finalizou aqui. Agora ele está passando pano na beirada pra limpar os excessos. E daqui a pouquinho, então, o serviço já vai estar concluído, molecada, beleza? Então quando estiver tudo pronto, tudo finalizado, eu volto com vocês pra finalizar o vlog, fechou? Aí rapaziada, como vocês estão vendo, esse então foi o resultado aí da pintura do meu quarto aqui galera. Olha aí, estamos finalizados já. E olha só que monstro que ficou este quarto galera. Cê é louco bicho. Olha isso daqui velho. Ficou top. Top demais rapaziada. Favela venceu, fi. Agradeço muito a Deus porque Deus é muito bom mesmo galera. Olha aí. Agora, está um cenário bacana pra gravar vídeo aqui galera. Agora sim. Acabou aquele fundo feio, aquele fundo branco horrível. Parece que estava num, sei lá, num lugar ruim. Agora não, agora ficou top. Olha isso. Estourado, moleque doido. E é isso aí rapaziada. Eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Olha isso. Se vocês gostarem, deixa muito like aí. Comentem aí embaixo, nos comentários, o que vocês acharam desta pintura aqui galera. Meu pai que pintou. E tem uma curiosidade sobre esse quarto galera. Que eu vou contar mais num próximo vídeo galera. É isso aí. Vocês sabem que essa casa não foi construída pelo meu pai desde o Alicerce. Nós já pegamos ela pronta. Mas tem um segredo aqui nesse quarto. Que eu vou contar em um próximo vídeo. Só dedicado. O segredo do meu quarto galera. Então, já se inscreve no canal aí. Pra você não perder o mega segredo do meu quarto galera. Porque ele tem um segredo. É isso aí. Ele tem um segredo muito forte. E eu vou mostrar pra vocês mais um próximo vídeo. Beleza? Eu não vou dar spoiler aqui. Mas vai ser um vídeo top também. Contando o segredo do meu quarto. Ok rapaziada? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa muito seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. Demorou? Ativa o sininho de notificação. Pra não perder nem vídeo novo. Aqui no canal Daniel 025. Tão indo nessa? Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Rapaziada, como vocês estão vendo. Eu tinha finalizado o vídeo, né? Porém, hoje nós resolvemos pintar toda essa parede com aquele azul, galera. Por quê? Porque, como vocês viram na take passada, tava muito estranho aquele metade azul e metade azul assim, metade azul assim. Então, resolvemos padronizar e pintar essa parede inteira de azul mais escuro e a outra parede com... Tá normal mesmo, do jeito que tava. Então, nós resolvemos padronizar. Assim ficou um cenário legal, bacana. E eu tô vendo aqui pela câmera, acho que vocês não vão notar a diferença pela câmera, porque... Porque parece que, pelo que eu tô vendo aqui, tá meio igual. Mas tá diferente, olha aí. Aqui tá mais escuro e aqui tá mais claro, olha aí. Comenta aí embaixo se vocês estão notando a diferença, galera, olha aí. Então, mas, bom, ficou melhor do que tava. E é isso aí, rapaziada. Eu já tinha finalizado o vlog, porém, eu resolvi aqui voltar pra mostrar pra vocês que agora sim ficou top, topzera mesmo o meu quarto novo aqui da casa nova, moleque doido. Agora sim ficou digno de um joinha mesmo aí de vocês, beleza? Então, deixa o seu joinha aí, senão o dedão do pé e da mão vai cair, beleza? Então, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da minha aula 025. Então, é isso aí, do nosso? Tamo junto! É nóis! Valeu! Até o próximo vídeo! Favela venceu, filho! Fui!